Olá, eu quero dizer para vocês que eu não vou abrir mão do meu green car e eu vou dizer porquê. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com segunda cidadania, segunda residência, residência fiscal, investimentos no exterior, seja investir num imóvel no exterior, mercado financeiro, abrir uma empresa offshore, abrir uma estrutura de blindagem patrimonial e por aí vai. Bom, hoje eu quero bater um papo com vocês, é final de ano já, estamos quase na virada. Bolsonaro deixa o Brasil vindo para os Estados Unidos, onde eu estou agora, eu estou na Flórida pessoal. Estou num hotel do lado do aeroporto de Miami, aqui atrás vocês podem ver o trânsito aí do local. Para quem não sabe, eu já vivi aqui na Flórida há sete anos e eu investi muito, muito, muito para conseguir chegar a ter a residência daqui. A residência daqui, que a gente sempre fala, a residência legal, a permissão de residência, se chama Green Card, que te permite viver aqui. E essa permissão de residência que eles dão é de dez anos, renováveis sempre, né? Mas ali quando você chega no quinto ano, você tem a vantagem de se tornar ou não um americano, né? Fazer a naturalização, isso é uma outra questão, tá? Eu conheço várias pessoas que moram aqui nos Estados Unidos já há 30, 40 anos e nunca optaram por se tornar americanos. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás que eu falei sobre isso, né? Não se tornar um residente, desculpa, um cidadão americano. Por que não se tornar um cidadão americano? Não conseguir o passaporte americano em si. Porém, pessoal, a questão do Green Card pode ser um pouco diferente, tá? Com relação a você ter a permissão de residência, você poder residir aqui na Flórida ou no Texas, que são, na minha opinião, os dois únicos estados que dá pra morar aqui nos Estados Unidos. O resto tá indo pro... tá muito mal, tá? Os Estados Democratas tão horríveis. Eu já morei na Califórnia, foi em 2006 a 2007. Foi um ano e pouco, um ano e meio. E fui estudar lá. E era bom, pessoal, não era ruim. A Califórnia era bem legal de morar. E eu andei visitando nos últimos anos. Em 2000 e... Visitei em 2015. Visitei em 2019, antes da pandemia, 2020. E, pessoal, tá indo pro buraco. Tá indo realmente, parece um país de terceiro mundo. E a gente fez... Eu e minha esposa, a gente fez uma viagem de 60 dias de carro por diversos estados. A gente passou de uns 13 estados, tá? E... E eu percebi que tem diversos estados aqui que não são ricos, né? Mas são, obviamente, mais desenvolvidos que o Brasil. Como é que eu posso dizer isso? Tem infraestrutura, pessoal. Tem muita infraestrutura. Os Estados Unidos tem muita infraestrutura. Não dá pra comparar com nenhum outro país. Nenhum outro país. Se vocês estão ouvindo aí um barulho, é porque eu tô unsaguando do hotel, tá? Não tem outro país que tenha tanta infraestrutura que nem os Estados Unidos. Não tem como comparar. Pode a estrutura estar meio sucateada? Pode. Mas você tem um aeroporto a cada... Tem um aeroporto a cada 10 quilômetros. Sério mesmo. Cada cidadezinha pequenininha tem um aeroporto. Tem ferrovias. As estradas são de pavimentação de cimento, a maioria, né? E quando não é, eles passam uma capa ainda em cima do asfalto pra durar mais. Então, isso faz com que seja... Parece que você tá andando num tapete aqui, né? Quando você tá dirigindo. E, assim, a estrutura de crédito nos Estados Unidos, se você é um bom pagador, você tem uma qualidade de vida por você conseguir comprar coisas que você não compra em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Você pode comprar um carro, por exemplo, que você pagaria menos da metade do carro no Brasil, tá? Menos da metade. Às vezes, três vezes menos. Ou seja, no Brasil você pagaria três vezes mais. Duas vezes e meio, tá? Ou três. Você compra um carro aqui, mas a questão não é o valor que você paga no carro à vista, tá? E sim que você consegue fazer o lease ou o financiamento e pagar juros baixíssimos. Às vezes, 1% ao ano, 2% ao ano. E conseguir pagar esse carro com parcelas de 400 dólares por mês, 500 dólares por mês, ou que seja 800 dólares por mês, em Porsche, Mercedes, BMW, sabe? Carros que no Brasil custam 800 mil dólares. Ah, Tesla? 800 mil dólares. Um milhão de dólares. Desculpa. 800 mil reais. Um milhão de reais. Um milhão e meio de reais. Dois milhões de reais. Aqui você vê a Lamborghini pra tudo que é lado. E aí eu fico pensando, como é que pode, entendeu? Um país chegar num desenvolvimento tão grande e os outros não conseguir. Os outros não, sabe? Dar voos de galinha e não conseguir ir pra frente. Porque os Estados Unidos também tem problemas, como todos os países. Tem muitos problemas, tá? Mas aqui teve um desenvolvimento de 50 anos ininterruptos, assim. Foi muito desenvolvimento depois da Segunda Guerra Mundial. E eles alcançaram um nível que dificilmente outros países vão alcançar. E aí você fica pensando, mas e o Japão? E a Alemanha? E tal. A Alemanha tem bastante desenvolvimento. Tem, mas não chega ter uma economia tão grande quanto a dos Estados Unidos. Não tem. Nem o Japão. Então, a China vai alcançar, não vai. As pessoas na China não vão conseguir comprar McLaren, Lamborghini, Porsche, essas coisas. Não vai chegar a esse ponto. Tanto que os chineses saem de lá e vão embora, pessoal. Aí você fica pensando, você tem que ter opções. Você tem que ter opções de onde morar. Entendeu? E pra você chegar aqui, é claro que você vai ter que pagar impostos. Você não vai morar nessa infraestrutura toda sem pagar impostos. E aí você pensa, tudo bem. Se você vai morar em uma estrutura que volta os impostos pra você, por exemplo, IPVA que você não paga. Você paga uma taxa anual de uns 50 dólares pra quase todos os carros e pronto. Não é percentual no seu carro. O IPTU, tudo bem, é alto. Dá uns 2% em cima do seu imóvel. Mas o IPTU vai pro seu bairro, pessoal. Vai pra escola do seu bairro. Vai pra polícia e o bombeiro do seu bairro. Aí você vê tudo cortadinho. O matinho, tudo cortadinho. O jardim, tudo cortadinho do seu bairro. O asfalto, mesmo você não pagando aquele IPVA, o asfalto com o tapete. Você paga pedágio, bastante pedágio aqui na Flórida. Mas é tudo organizado. Você não vê pessoas morando na rua. Aqui na Flórida, não, pessoal. Muito pouco. Muito pouco. Tem bairros ruins? Tem. Mas você não vai nesses bairros. Você tem uma vida tranquila. Você pode andar com o seu celular, com o seu relógio, etc. Aí vocês vão perguntar. Tá, mas por que você saiu e foi morar no Panamá? Tem razões, entendeu? Primeiro lugar. Você tem outra opção de residência. E o que eu sempre bato pra vocês. Você tem mais opções de residências. Tá? O custo de vida no Panamá é metade do custo de vida aqui. Então, se você quer fazer uma estratégia pra você ganhar mais dinheiro, economizar e depois vir pra cá. Ou morar, ou passar em outros países, ter mais experiências, ou fazer uma estratégia para a sua empresa. Eu dei um passo e fui fazer isso, pessoal. Eu peguei e disse assim, vou dar um passo pra conhecer outros países. Vou dar um passo pra ter uma experiência de vida em outros países. E vou ter mais opções. Por quê? Eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Eu não sei o que vai acontecer com os Estados Unidos. Eu não sei o que vai acontecer com a Flórida. Eu não sei o que vai acontecer com a América Latina e nem com a Europa. Nós estamos vivendo tempos estranhos. Como eram tempos estranhos em 1920. Certo? E o que aconteceu em 1920? Em 1914, teve a Primeira Guerra Mundial. Teve a Gripe Espanhola. E logo depois teve a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que tá muito parecido com aquela época. E se vocês repararam o que aconteceu, vocês podem pensar que pra você se proteger daquela época, você tinha que seguir a teoria das bandeiras. Você tinha que ter empresas em vários lugares, residências, residência legal em vários lugares. Cuidado com a residência fiscal. Não é isso que eu falo. Residência fiscal é perigoso você ter em vários lugares. A residência legal, que é a permissão de você viver em vários lugares, é boa. Cidadania em vários lugares é boa. Residência fiscal nem sempre. Ter uma empresa offshore em alguns lugares, dependendo se tiver sentido pra você, se tiver sentido pro seu negócio. Ter contas bancárias diversificadas em vários lugares. Ter dinheiro em ativos alternativos. Não é sempre ter dinheiro em imóveis, estoques, ações. Só isso que tem pessoas que pensam que tem. Ou em banco. Não, pessoal. Obras de arte. Relógios. Relógio, você tem um relógio de 50 mil dólares. Você tá no seu punho. Você leva pra outro país. Tem uma mobilidade, pessoal. Você pega e tem o relógio. O relógio mantém esse valor, porque ele tem peças em ouro. Ele mantém valor. E dependendo do relógio, ele tem o preço de mercado. Por exemplo, os Rolex, eles seguram o preço. Você vai em outro país, você vai vender ele pelo mesmo preço. E você leva ele no punho. É como se tivesse um apartamento no seu punho e você levasse para outro país. Sempre levando esse patrimônio no seu punho. É claro que você pode ser roubado. Sim, você pode ser roubado. Você tem que saber navegar nos países. Certo? E a Flórida é um lugar que eu sempre gostei. Porque na Flórida, a cultura woke não entrou por completo ainda. O próprio governador que a gente tem aqui agora, o DeSantis, luta contra isso. E eu, assim, eu tento ser uma pessoa que não quer ter laços com o país ou com o governo. Não quero. Para mim, todo político é ruim. Todo governo é ruim. O que eu quero fazer é ter o meu braço, que nem um polvo. Sei lá, vários braços em diversos países. E aí você vai diversificando. Se tiver que morar em um país por um tempo, você mora um tempo no Paramá. Você mora um tempo no Uruguai. Você mora um tempo no Brasil. Entendeu? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Se você tem a residência no Brasil, aqui, a carteira de identidade com o CPF, o que for mais, as condições para você viver no Brasil, um estrangeiro que vem viver no Brasil, ele precisa disso aqui. E isso mostra que você é residente no Brasil. É claro, a gente que nasce no Brasil, a gente também é cidadão. Então, a gente tem a cidadania brasileira. Olha, pessoal, passaporte, hein? Esse aqui é até da minha esposa. O meu está aqui. Então, passaporte. Passaporte você renova também nas embaixadas em outros países. O meu eu renovei no consulado aqui na Flórida. Tranquilo. Muito bom. Eu tenho 10 anos de passaporte. Aí você tem as residências que te dão a permissão de você viver no Panamá. Entendeu? Ou no Uruguai. Você tem a permissão de viver no Uruguai. E você ainda mantém, se você quiser, a permissão de viver na Flórida. Só que isso aqui tem que ser muito bem pensado, tá, pessoal? Por quê? Porque isso aqui prende você, de certa forma, e você tem que pagar impostos. Mesmo morando no Panamá, morando no Uruguai, morando no Brasil, quem mantém isso aqui tem que vir pra cá o tempo todo, tem que manter laços com o país. Não pode deixar de vir pra cá mais de um ano, por um período maior que um ano, a não ser que você peça um Parole, que é um pedido especial de entrada depois, porque você pode perder o Green Card. E você tem que pagar impostos aqui, que nem um americano. Mas a diferença é que você pode devolver isso aqui. E o americano tem que renunciar e o processo pra isso é muito pior. Que nem eu disse naquele vídeo. E tem pessoas que não conhecem isso. E até me xingaram, né? Porque você envolve com o emocional da pessoa, entendeu? Então, quando você tem residências, é mais fácil de você se livrar. Você não tem aquele problema do patriotismo, do emocional. Você entrega e vai embora. Quando você tem uma cidadania, o negócio é mais sério. Você tem mais laços com o país, entendeu? Então, você tem que pensar, se você realmente quer, depois de passar o período de oito, digamos aí, oito anos, dez anos no Panamá, você adquirir a cidadania panameia, se você realmente quer isso. Porque não é só benefícios, só direitos. Você tem deveres numa cidadania. Cidadania do Brasil, cidadania do Uruguai. Você tem deveres, não só direitos, como nos Estados Unidos também. A cidadania dos Estados Unidos pode ter diversos direitos. Diversos. Qualquer lugar do mundo que você precisar, os caras vão te defender. Eles vão te buscar de helicóptero em qualquer lugar, vão te defender. Se você for sequestrado, qualquer coisa. Você é um americano. Agora, em termos de imposto, você está ferrado. Agora, se você viver aqui e ganhar até 100 mil dólares por ano, você não vai pagar imposto. Você não vai pagar imposto. Você vai descontar tudo que você gasta de despesa, você não vai pagar imposto. O problema é quando você ganha mais de 200, 300, 400 mil dólares e começa a se tornar um problema. Um problema também é quando você vai viver em outro país. Vai viver em outro país, você quer ter conta no outro país, conta bancária, empresa e tal. E os outros países têm uma certa aversão americana. Você vai querer abrir uma conta. E existe o FACTA, que controla todos os países, todos os bancos de todos os países. E o que acontece? Os bancos não querem abrir conta para americano. E não é só para americano, é também para green card holder. Então é mais difícil. Não estou dizendo que é impossível, é mais difícil. Você chega lá, você diz, ah, eu quero abrir uma conta no Panamá, quero abrir uma conta no Uruguai. Os bancos vão dizer assim, você é o US person, uma pessoa americana, uma pessoa que tem laços com os Estados Unidos. Aí você vai dizer sim. Aí eles vão dizer, olha, a gente não abre conta para americano. Entendeu? Então esse é o problema. E se você mora no Panamá, mesmo não pagando imposto de dinheiro que vem de fora, que nem a gente sabe que tem isso no Uruguai, esse dinheiro vai ter que ser pago imposto nos Estados Unidos. Você não tem o benefício completo. Porém, você tem uma isenção fiscal de dinheiro que você ganha fora dos Estados Unidos, de renda fora dos Estados Unidos, por pessoa, em torno de 112 mil dólares por ano. E aí se você junta com a sua esposa, é em torno de 200 mil dólares por ano. De isenção de renda feita fora dos Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem o green card, você tem renda nos Estados Unidos. Essa renda nos Estados Unidos você paga. Mas você tem rendas, por exemplo, no Panamá, e essa renda que vem de fora do Panamá, você não paga imposto. Mas essa renda do Panamá, você também pode usar a isenção dos Estados Unidos, né? De até 200 mil dólares. E você pode usar a isenção também de pagamento do seu aluguel no Panamá também. Tem isenção de housing. Então tem diversos artifícios que você pode usar. O problema é quando você atinge um threshold, que você ganha mais de 500 mil dólares por ano. E aí essas isenções pequenas não te ajudam mais. E é por isso que os americanos vão lá e devolvem e renunciam à cidadania, entende? Ou brasileiros que conseguiram o green card, devolvem o green card. Por quê? Porque eles não estão morando nos Estados Unidos, não estão aproveitando dessa infraestrutura maravilhosa que a Flórida proporciona. A pessoa está vivendo em outro lugar e pensa, eu vou devolver porque eu não estou aproveitando da infraestrutura dos caras, da proteção que o exército nos dá também, e tudo que o governo americano dá de proteção e etc. E estou pagando imposto. Por exemplo, estou morando no Panamá, não estou usufruindo da infraestrutura americana, estou pagando o mesmo imposto que o americano está, às vezes muito mais imposto, porque se eu estou ganhando 500 mil dólares por ano, ou um milhão de dólares por ano, então eu vou devolver. Se eu não vou voltar para lá. Então, se você não é escasso, se você está ganhando menos, aí vale a pena você pensar assim, não, eu vou manter, porque eu consigo ter essas isenções, vou manter por um tempo, e aí o que eu tenho? Eu tenho opções. Eu tenho opções, eu tenho aqui, tem Brasil, tem Panamá, tem Uruguai, e tem Estados Unidos. E a cidadania, por enquanto, é essa, não adianta. Mas, com o tempo, você tem condições de se naturalizar por a residência em diversos países. Tem você, tem a ancestral, que você pode pedir, no meu caso, alemão, não tem como. Mas, depois de residente em diversos países, com o tempo, seja três anos morando no Uruguai, você pede, oito anos no Panamá, você pede, cinco anos no Chile, aí você vai indo, você vai pegando cidadania, se você quer ou se você não quer. Ou se você quer ficar só na residência, você não tem tantas obrigações, entende, pessoal? A Flórida, tem várias coisas legais. Aqui é mais conservador, os impostos são baixos, 7% no consumo, tem muita coisa que não tem imposto, as coisas são baratas, você não compra iPhone mais barato em nenhum lugar do mundo, você não compra carro mais barato em nenhum lugar do mundo. O problema é que o custo de vida é alto, pessoal. O custo de vida nem é tão alto com relação aos outros estados, mas é alto. Se você comparar com o Panamá, é alto. Entendeu? Mas, em termos de playground, que nem eu falo pra vocês, que o brasileiro já usa o playground há muito tempo, que é vir pra cá, o playground da teoria das bandeiras, que é vir pra cá e comprar um monte de roupa, comprar iPhone, comprar relógio, comprar um monte de coisa e voltar pro Brasil, porque é mais barato, é uma forma de usar a teoria das bandeiras. Então tem um monte de coisa legal na Flórida. Tem. E se você quer chegar ao ponto de ter um green card, você vai passar por muita coisa e não é fácil. É um certo sofrimento, é muito gasto. A gente faz o processo através de um advogado parceiro nosso, a gente te ajuda. Eu vou te mostrar a minha experiência de chegar nesse ponto e é difícil, pessoal. E quando você atinge isso, você fica pensando, será que eu vou devolver isso? Olha, você tem que estar ganhando muita grana pra você dizer assim, ó, vou devolver, porque eu não quero mais. Você tem que estar ganhando bastante dinheiro. E pra ganhar bastante dinheiro, você tá pagando bastante imposto, tá tudo bem. Aí você diz, não, ó, sei lá, com esse imposto eu vou investir em outras coisas, não estou morando mais nos Estados Unidos, então tá. Então você tem que ter essa decisão na sua vida, certo? Você vai dizer assim, ó, tô ganhando 500 mil dólares por ano, não estou, não quero morar nos Estados Unidos, não estou usando a infraestrutura, quero usar esses, sei lá, cento e poucos mil dólares que eu pago de imposto e vou morar no Panamá e vou investir esse dinheiro. Ou, tô nem aí, tô ganhando 500 mil dólares de imposto, de faturamento por ano, vou pagar esse imposto, vou deduzir um monte de coisas, vou morar na Flórida porque me proporciona muita coisa, as coisas são baratas, gosto de carro, gosto de, do estilo de vida americano e se ferro, vou morar lá, vou pagar imposto, aceito isso numa boa, não me importo, quero a cidadania americana ou não quero, isso tudo, pessoal, é estratégia. Por isso que eu convido vocês para, em primeiro lugar, comprar o nosso curso vidasemimposto.com.br, tá aqui no link abaixo, onde eu ensino essas estratégias, segunda ou terça-feira eu vou liberar a aula sobre a Flórida, sobre isso, tudo que eu tô falando. E também te convido a fazer a consulta comigo direto, que é em brasileirosemfronteiras.com, onde nós vamos tratar o seu caso, e a gente vai analisar, onde você quer, onde você quer ter a sua residência, você vai saber, porque eu vou te ajudar em cima do meu caso, isso, o meu caso, como eu passei, o que aconteceu comigo, e é assim que eu posso ajudar você, certo? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, faça os seus comentários, e siga o canal, se gostou, compartilhe, pessoal, porque o que tá acontecendo com o Brasil é um problema, e vocês precisam de diversificar, vocês precisam ter mais opções, certo? E eu posso ajudar. Beleza? Um abraço a todos, e até mais. Um abraço a todos,